olá meus amores tudo bem com vocês espero que sim viu gente comigo está tudo bem gravando mais um vídeo para o canal e hoje eu vou estar mostrando pra vocês gente o feijão né vou estar colhendo já um pouco de feijão pra gente fazer aquela farofa né quem planta né a gente está sabendo que vai colher então isso é muito bom pra mim é um privilégio de trabalhar na roça e plantar e a gente poder colher né os próprios alimentos para a gente consumir em casa então vou estar lá indo para a roça catar o feijão espero que vocês gostem viu se vocês gostar vocês podem deixar aí um comentário deixar um joinha inscrever no canal e vamos lá para minha roça então meu povo já cheguei aqui na minha roça a minha abençoada roça que deus é maravilhoso deus é muito bom né com o tempo desse gente muito muito seco aqui para nós né nossa sertão aqui essa baía nossa aqui é bastante seco então a gente planta né com água de poço e deus abençoa que tem o alimento para a gente passar na outra mesa então vou estar aqui catando feijão junto com vocês viu feijão tá assim bem carregadinho o milho ali também tá todo bonecado logo logo tem milho também eu vou estar tirando milho assim que tiver e vou mostrando para vocês né e é isso então vou só baixar a câmara aqui e embora catar feijão ó então Tchau, tchau. 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 Então, meu povo, já catei um balde de feijão. Olha só para vocês verem. Coisa mais linda, né, gente? Gente, Deus é muito bom, né? E o melhor é que a gente colhe o seu próprio alimento, né? Então, agora eu estou indo lá para casa, vou levar, vou estar debulhando e vou colocar no fogo para aquela farofa com aquele torresminho, hum, delícia, né? Então, bora lá para casa debulhar o feijão comigo. Então, gente, já estou aqui em casa, já peguei o feijão aqui para me estar debulhando, viu? Para colocar no fogo. E quer dizer para vocês que o feijão está bem saudável, gente. O feijão está assim, ó, maravilhoso. Vou estar mostrando aí de pertinho para vocês verem. Olha só para vocês verem que delícia, que feijão saudável, ó. Gente, está maravilhoso. E o bom de tudo, né? Que a gente planta e a gente coma seu próprio alimento, né? Que você está sabendo de onde veio, né? Como foi. E aqui no nosso feijão aqui a gente não passa veneno, porque eu sou a mulher apavorada do veneno, viu, gente? Aqui em casa a gente usa tudo sem veneno, porque o veneno, né? Acaba prodigicando bastante as pessoas no futuro, né? Como não mata agora, mas no futuro continua a dar pobreza. Então, a gente come, gosta de plantar bastante. Tem muita gente que não gosta desse feijão, né? Mas eu gosto aqui, todo mundo aqui gosta, né? E nossa região aqui no Nordeste, aqui essa Bahia Véa Seca, né? A gente planta muito esse feijão aqui, né? E também, quer dizer pra vocês que aí no canal tem várias farofas de feijão dentro. E aí eu vou estar aqui debulhando. Vamos fazer aquela farofa. E aí eu mostro pra vocês. Então, eu vou aqui debulhar, né? Vou botar no fogo. E aí, quando eu terminar, eu vou mostrar pra vocês. Comer farofa de feijão com torrezo, que é uma delícia, né, gente? Então, vou botar aqui debulhando. E aí, quando eu terminar de debulhar, eu vou estar cozinhando aqui. E é isso, gente. Então, gente. Pra mim, comer com o meu feijão farofa, né? Feijãozinho verde. Eu vou estar aqui fazendo uma mandioca cortada, gente. Eu vou estar usando meus temperos. Mas vocês podem usar o tempero de vocês, né? Estão usando aí açafrão, cororal, chimichu, pimenta do reino, tempero pronto, cebola branca, cebola roxa e pimentão. E aqui, ó. Já cortei a mandioca. Olha só pra vocês verem. Corta assim, pedacinho. Como se fosse mesmo, fazer um cortado de machiste, de abóbora, assim. E agora aqui, eu vou estar refogando. Tá ligando o fogo aqui. E coloquei também, gente, um pouquinho de banha. E aí, vou estar aqui misturando tudo aqui os temperos. E vou estar refogando. A gente coloca água. Gente, pensa na coisa gostosa. Se vocês comerem uma vez, vocês vão querer comer sempre. Porque é muito gostoso. Pronto, gente. Já passei, ó. Agora, vamos colocar água. A água, a gente coloca uma quantidade de água bem maior, viu? Porque ela é uma adióca, ela vai useando, ela pode colar no fundo, queimar. Então, a gente coloca uma unha assim, ó. Acima do produto aí, né? Pra cobrir tudo. E aí, vamos tampar e deixar cozinhar aí. Cerca aí de 20 minutinhos, tá cozido. E se, no caso, a água não dá, você coloca mais um pouquinho. E tá tudo certo. Então, meu povo lindo. Olha só pra vocês verem. Minha farofinha de feijão, gente. Ó, que coisa mais linda. Temperei aí, ó. Os temperos a gosto, viu? E aí, finalizei com um cheirinho verde. E também, gente, coloquei farinhazinha amarela, viu? Aquela farinha amarela. Maravilhoso o feijão. Tá bem gostoso. Bem verdinho. Olha só que coisa mais linda. Então, almoço simples. Mas, porém, muito gostoso. Aqui eu fiz arroz, gente. Ó, arrozinho branco, ó. Maravilhoso. Pra acompanhar. Nossa farofinha de feijão. Aqui eu fiz carne de sol, gente. Ó, com cebola. Carninha de sol. Fiquei bem sequinha, ó. Picadinho da carne. Ficou deliciosa também. Bem temperadinha. E aqui, gente. Olha só pra vocês verem essa mandioca, gente. Que coisa mais linda. Que ficou nossa mandioca cortada de empim. Gente do céu. Vocês veem a gostosura que tá. Essa mandioca. Vocês queriam comer todos os dias. Porque eu sou simplesmente apaixonada. Porque eu sempre faço aqui, né, gente? Então, cortadinho pra comer com comida. Mas, também pode fazer sopa. Ou pode fazer o caldo, né, gente? E aqui também, gente. Ó, fritei os torresminhos. Olha só. Que coisa linda, gente. Tá bem crocante. Tá acompanhando o almoço também, né? Só que eu não tô comendo. Por causa que colesterolzinho alto, viu? Mas, eu fiz aqui. Que meu marido gosta. Ele ama. Então, fiz pra ele. E aqui, fiz uma saladinha de alface, assim, inteira. Pra ele não tá almoçando também. E é isso, gente. Espero que vocês, viu? Tenham gostado do meu almoço. Simples, mas, porém, bem saboroso. Porque tá muito gostoso. E se vocês gostou, vocês comentam. Vocês deixam joinha. E aí, compartilha com o pessoal. Inscreva no canal. Eu vou tá fazendo meu pratinho aqui. Mostrando pra vocês que delícia. Hum! E é isso, gente. Prontinho, gente. Olha só pra vocês verem. Já montei meu pratinho. Ficou um prato bem bonito. Bem colorido. Olha só pra vocês verem que coisa linda. E agora, eu tô indo almoçar. Vocês aí, esse vídeo, almoçar comigo. Espero que vocês tenham gostado. Viu, gente? Se vocês gostou. Vocês podem tá deixando comentário. Compartilhando. E é isso, gente. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL